A gente recebe relatos de pessoas por causa de incidentes, ficam 5, 6 anos sem vir ao mar e tem esse reencontro de muita felicidade, é muito gratificante. A vida inteira eu vivia na praia, quer dizer, é uma renovação de vir aqui hoje que há muito tempo não tenho visto, foi muito bom. Essas esteiras, que é um material especificamente preparado para esse terreno arenoso, possibilita esse acesso até o mar. E obviamente, além do programa Praia Acessível, as esteiras vão atuar em conjunto com quaisquer eventos que a Prefeitura venha realizar na praia, para que a gente tenha todo o território da praia acessível. Na alta temporada a gente faz os dois pontos do Aquário e do Canal 3 simultaneamente. Fora da temporada, que é o período de hoje, a gente faz alternadamente, um final de semana no Aquário e o outro final de semana no Canal 3. As entidades que quiserem participar do programa, podem solicitar o agendamento e a gente faz isso com a maior probabilidade possível. Obrigada.